Tudo certo para o nosso casamento E ela nada de chegar Foi aí que alguém veio me avisar Vejam só como um castelo se desfaz Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade, ela foi sentada atrás Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade, ela foi sentada atrás Motoqueiro, que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu fuscão Pelo amor de um motoqueiro Motoqueiro, que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu fuscão Pelo amor de um motoqueiro Tudo certo para o nosso casamento Tanta gente na igreja esperar O relógio já marcava cinco horas Muita gente indo embora e ela nada de chegar Foi aí que alguém veio me avisar Vejam só como um castelo se desfaz Uma moto foi embora da cidade Que infelicidade, ela foi sentada atrás Motoqueiro, que destino traiçoeiro Motoqueiro, que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu fuscão Pelo amor de um motoqueiro Motoqueiro, que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Destruiu meu coração Pois trocou o meu fuscão Pelo amor de um motoqueiro Motoqueiro, que destino traiçoeiro Destruiu meu coração Pois trocou o meu fuscão Pois trocou o meu fuscão Pelo amor de um motoqueiro